O requerimento foi apresentado com o objetivo de segurança às crianças, aos alunos que estavam na parte de fora do colégio, inclusive conversando com o pessoal do transporte alternativo, das Topics, das Vans, que eles deixam as crianças do outro lado do colégio, que lá nem a briga eles têm para ficar em dia de chuva. Então o objetivo é conversar para ver se isso é uma coisa recorrente no colégio, se a Secretaria de Educação sabe disso, se a Administração Municipal sabe disso, para que a gente possa corrigir esse problema. Marquei uma audiência para conversar com a diretora do colégio para que ela pudesse me explicar, para eu poder fazer isso.